Esperanza existe desde 1958, eles saíram de Nápoles, Esperanza e Francesco para virem para o Brasil, diretamente em São Paulo, e pararam aqui em São Paulo e começaram a história da pizza napolitana, foi a primeira pizza napolitana a ser aberta em São Paulo. Foi a minha avó, a própria Esperanza, com o Francesco, que era o meu avô, junto com o meu pai Antônio. Eles tusseram uma culinária de Nápoles que até então não existia aqui no país e que deu muito certo, sempre fez muito sucesso e a gente, apesar de estarmos hoje na terceira geração, nós mantemos uma história que eles tusseram, né? Então existe todo um respeito em cima do que eles implantaram aqui, existe todo um cuidado que nós aprendemos com eles dentro da cozinha. Então assim, a gente soube até hoje respeitar cada item, que tem cada produto, a gente está sempre em busca de qualidade. A gente mantém o que eles introduziram aqui, porque foi uma história que deu certo. E as pessoas quando vêm ao Esperanza, eles vêm buscar aquilo que remetem ao passado deles. Nós temos duas casas, uma no Bixiga, que foi a primeira, e a casa de Moema, na Sabiá. Nós fizemos um projeto com o Roberto Migoto e foi toda atualizada. Nós dizemos que hoje é uma nova casa, mas o arquiteto conseguiu manter toda a história dentro da nossa casa, com as fotos, com o painel da Baía de Napoli, que foi exatamente da época que eles saíram da Itália para virem para o Brasil. Então ele conseguiu manter bem a história aqui dentro, que era o que nós buscávamos e que deu muito certo. Acho que hoje os clientes estão super felizes com esse resultado. E nós também, principalmente nós. Bom, eu diria que a Esperanza é a lunar ouça aqui no Brasil, porque a vida inteira a gente escutou essa música dentro de casa. A minha avó cozinhava cantando essa música. Como ela trouxe a história napolitana para cá, então nós diríamos que também ela trouxe um pedacinho dessa música para cá também. Música Música